Gente, seguinte, seis pessoas foram presas pela Polícia Federal numa grande operação de combate à circulação de dinheiro falso. Lembra, nós mostramos pra você ao vivo aqui, parte dessa operação, Polícia Federal pé na porta de manhã, aquela coisa toda. Gente, 50 mil reais eles estavam já colocando na praça. Tudo em nota de 100. Então você veja que tinha bastante nota circulando por aí já. Roda! O esquema criminoso foi descoberto pela Polícia Federal há pelo menos três meses, quando várias vítimas apareceram na delegacia relatando o mesmo tipo de golpe. O grupo criminoso era dividido em setores. Parte da quadrilha ficava com a responsabilidade de monitorar os sites de vendas. Outros bandidos iam pessoalmente até a casa das vítimas para comprar os celulares usados. O pagamento era sempre feito à vista, com dinheiro falsificado. Todos os presos foram encontrados na região do Uberaba. Somente durante as investigações, 500 notas de 100 foram encontradas. E pelo menos 35 vítimas fizeram denúncias. A gente produziu 213 laudos só nessas três numerações de série que a gente está investigando. Metade desses laudos foram produzidos aqui no Paraná. Ou seja, o grande volume aqui com relação ao Brasil estava correndo no estado do Paraná. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os materiais encontrados vão ajudar a polícia a continuar as investigações.